A admiração por uma profissão inspira e incentivou esses dois irmãos a desenvolver um projeto muito criativo. Jornalismo porque eu já vi na televisão aí, eu fiquei apaixonada, cinegrafista aí. Raimundo José e Aparecida fazem parte de um grupo que há um ano escolheu o jornalismo para mostrar para o mundo os acontecimentos e o dia a dia do Quilombo Rampa. A comunidade onde vivem no município de Vargem Grande, interior do Maranhão. Usando para isso apenas materiais alternativos. A câmera é feita de papelão e o tripé usado para fixar o equipamento é de bambu. As imagens são capturadas por um aparelho celular ligado a um pequeno microfone sem fio que passa por baixo da carcaça desse outro aqui. Me conta, Raimundo, como é que foi isso? Essa mágica, vocês fazem mágica mesmo, milagre, né? Com esse material alternativo? Então é a nossa ideia, como a gente tinha a câmera, tinha um celular e a gente trabalhava sempre com graveto mesmo. Aí a gente fez aqui esse celular, esse microfone, na verdade. Acolhado aqui o microfone não está funcionando. Mas para a gente dar mais vida à nossa TV Quilombo. Aqui é um celular que está acoplado, que foi colocado aqui a câmera e o material da câmera. Me explica. O material da câmera é de papelão, é uma caixa. Aí eu coloquei o nome do dois lados, aí botei uma capa, aí coloquei o celular. É só filmar. Ainda tem a propaganda aqui das redes sociais. Do Instagram. Agora o tripé, o equipamento que sustenta a câmera é de bambu. É, de bambu. Aí tem umas cordas, que é só para nivelar aqui e está pronto. Tem todo um jeitinho. Aí está pronto. Sempre com um sorriso no rosto, o criador do projeto conta que a ideia surgiu de uma simples brincadeira de registrar com o celular eventos que aconteciam no Quilombo. Os arquivos cresceram tanto que já não dava mais para guardar no aparelho. Foi então que os vídeos ganharam a internet. A TV Quilombo, como ficou conhecido o projeto, hoje faz sucesso na comunidade e foi ainda mais longe. Um dos trabalhos ficou em primeiro lugar no Festival de Cinema Móvel de Brasília. Não, em momento algum. A gente se inscreveu nesse festival lá em Brasília, né? Primeiro festival de cinema móvel para pessoas que trabalham só com o celular, né? Mas sem nenhuma expectativa de ganhar, porque a gente estava concorrendo com bastante vídeo do Brasil inteiro e ganhar para nós foi uma surpresa. A parecida estimulou esse prêmio? Sim, estimulou muito, porque o prêmio foi uma emoção, né? Está emocionada até agora. Por que? Ah, porque nunca, porque agora a gente falava que nós não conseguia, não tem? Aí, com meu irmão. E eles exibem com muito orgulho o valioso prêmio e fazem planos para o futuro. Esse ano de 2019 vem muita novidade boa, né? Vem mais acessórios novos que a gente já tem, já planejado. Tem um programa novo também que está saindo. E esse prêmio, esse reconhecimento serve para despertar em nós ainda mais a vontade de seguir e também de criar novas alternativas melhores, né? Durante a visita pela primeira vez a um estúdio de televisão, os olhos curiosos de Aparecida não desviavam do equipamento favorito dela. Aliás, eu acho que nem preciso dizer qual é o sonho dela. Até a próxima.